O robô no mundo, Mickey X já era, o robô vai aguentando o máximo que pode Ele brilha, prega tempo, olha o divente, saiu por ali, o céu salvou mais um, o Broken Blade Puxa todo mundo e a garota loud vai sendo detonada A G2 vem pra cima, mesmo com o flanco, consegue avançar e vai levar esse inibidor O robô quebrou o cronômetro, parou o reset do Broken Blade, mas ainda